9 jogos no campeonato grego fez 4 golos e viu o United a se sagrar campeão a partir do sofá, que triste Na temporada seguinte ele chegou a retornar ao United, mas ele estava ligeiramente pesado porque ficou maior parte do tempo na reserva do clube inglês Tendo feito apenas um jogo na Premier League e feito uma assistência logo na estreia para o golaço de Dani Albeck E o mais triste é que naquele ano ele só jogou um jogo e foi dispensado